Música Eu peguei a arma, ele deixou o capo e o colete e pegou o Chewbacca Porque não sei se tu conhece a lenda, tu já contou pra ele a lenda A lenda é que desde que ele começou a jogar Vai cair aqui, vai cair aqui o cara Tem um cara aqui na minha frente Derrubei dois Derrubei dois Lá na pedra O da pedra derrubei Tá, não cai Não, tem um cara aqui e outro aqui Ó Acabou tudo aí? Não, tem um na pedra ali do West Tomou muito Vou pegar pra baixo Leito ali Tomou Puta, o que que tá passando? Saindo ali ó Eu acho que ele vai querer curar aí viu Tem outro ó, lá embaixo Tem outro vento vendo aqui ó Além dos S É Tomou uma Ah levantou, levantou Tem um cara lá Tem um cara lá no gás lá ó Lá no 235 Na passão quente cimento Tem um cara lá no 235 Opa Chegando lá pra rilar amigo dele Dei tiro nele ainda mas Muito bugada mano essa mira mano mundo da cabeça do cara Já está onde agora Tomei capa da esquerda Sai daí Caio sai daí Caio Perdi meu capa Faz smoke aqui Tá aqui, entrou aqui Vou andar direito aqui Vou fazer o Molotov lá Faz Chegou tudo, não é impossível não morrer Em cima, em cima aqui Chewbacca É nós contra ele Só Pera, pera Morre não Tem que sair Calma, Lucas, estou rilando Ele tá aí pro teu lado, Kai Me derrubou Tadionto Cadê ele? Tá aqui desse lado aqui onde eu tô 275 Pode vim, pode vim Ele tá pegando que é negativa Tá na negativa Tá aqui onde eu tô mesmo Tadionto 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 Vem, Lucas Vem, Lucas Vem, Lucas Tomou muito, Tomou muito